O que eu tô dando tiro de sniper? Eu tô tirando as caverna aqui. Entrada secreta do túnel da polva. Tu viu? Aqui tem uns desenhos, onde eu vejo desenho e vou tocar a música. Mas não é desenho não, é entrada secreta da caverna. É, é só você achar a entradinha. Ele tá tirando a turma, filho? Não, é a última. Não, vai que tu aqui. Quatro caveiras aqui. Pô, aqui tem uma polvora. Nossa, eu não era quando eu ia acertar. Olha, a caveira aí me atirando, escopeta. É, dá dano, tá? Dois tiros na cara e morre. Ué, será que não é aqui, ó? Entrada secreta do túnel da polva. Tá no túnel, não é no topo. Tá no túnel, não é no topo. Beleza, mais dez bolinhas de canhão, bolado. Achei, achei a escritura, achei a escritura. É aqui embaixo. Ó, onde? Eu acho que é aqui, deixa eu trocar uma música pra ver. Ai, tem uma caveira me matando, maldito. Ela defende também, mano? Defende? Entendi. Não, esse túnel, não. Já tô dizendo que eu tava aqui. Vamos lá. Caramba, não tô achando esse túnel aí, parecia ser tão fácil esse aqui. Eu vou voltar no barco, vou cortar as balas de canhão lá, que tem muita bala aqui, mano. Eu vou voltar no barco, vou cortar as balas de canhão lá, que tem muita bala aqui, mano. Eu vou voltar no barco. Foi três partes hoje ou quatro? Três. Três. Caralho. E grande, os três. Sim, a gente tá muito gostrão, filho. Aquilo lá foi foda, velho. Ih, achei, achei. Quero afundar o ídolo do machismo. Também quero afundar, velho. Quem é teu ídolo? Na ilha este. Pode ser. Não, um esquipinho. A gente tem que ir pra ilha este, galera. Dá pra ver o chão, o chão é ali. Deixa eu só pegar aquelas balinhas que a gente tá ali em cima. E aí, já tô na ilha este aqui, agora a gente tem que achar... A tartaruga solitária. Mano, tem muito barril aqui, velho. Ó, eu trouxe um daqueles explosivos... Tem muita Kennen Ball aqui, velho, vem cá. Pô, vai ser bom. Banana, Kennen Ball. O último, o Venu separou e não trouxe, né, velho? Tem que trazer isso aí. Eu tenho 20 Kennen Balls aqui, nos barrils aqui, velho. Também separei aquele barril vermelho também antes. Ah, o vermelhão, eu não levei o barco, não. Mas tem que levar e deixar escondido, velho. Porque se os caras dar tiro nessa praga aí, já era, filho. Não pode deixar a amostra, não. Tem que deixar onde ninguém nunca entra, quase. Que é naquela salinha do capirão. Tem. Ou lá em cima, igual a gente guarda nossos baús. Ah, é verdade. Deixa eu dar uma olhada ao redor aqui do barco. Eu tô olhando, eu tô aqui de cima. É, eu já peguei 30 balinhas aqui, velho. O que é isso? Isso o que, gente? Tubarão flutuando aqui, velho. Achou a tartaruga perdida? Não, tô matando os tubarões aqui, mano. Cobra. Vocês vão ter que voltar aqui, mano. Tem muita coisa aqui pra perder ainda. Tô voltando, moleque. A tartaruga. A tartaruga. Tem outra, filho? Não, não. Tô aqui de boa. É só olhando se os caras vêm ou não. WNW. Sete passos. Boa. Me deu uma musiquinha diferente aqui, hein. Mano, vocês tinham que pegar... A gente tinha que pegar o balde de chorão. Aham. O baú do chorão... O baú do chorão, ele não é missão dele. Vocês escutam alguém chorando, tá ligado? Eu tô escutando uma risada, é isso? Tem o baú da risada. Esse é o baú da risadinha. É. Vai seguindo, então. Esse aí deveria ir, mãe. É, segue a risada, Rafa. Acho que tá falando aí, cara. Tipo um macaquinho. É tipo um macaquinho que eu tô ouvindo, mano. Pega esse barulho, vê se vocês acham alguma coisa. No meio do mato, alguma coisa assim. Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Parece que ele é macaquinho. Eu tô luteando, porra. Ah, tá. Cadê o último, meu filho? Tô luteando ou... Tô no barco colheando, filho. Tô aqui no topo, no topo. Parece que só os três no barco. Tô conversando. Ah, a gente deve ficar rolando toda hora o mouse aqui, filho. Pra ver se não vem nenhum inimigo. Não, primeira vez que ele achou um tesouro daí agora tá se achando. Parece o macaquinho do Mario 64, tão ligado? Não sei se já jogaram. Já sim. Eu já joguei, mas eu não me recordo do... Melhor jogo de Forester, gente. Ah, eu lembro, eu lembro. Um pequenininho, eu lembro, lembro. É aquele barulhinho do macaquinho. Então, tenta dar uma achada aí, uma rodada aí. Vão ver onde tá indo mais... Ó, esses barril aqui que tá dentro da... Tem muito, tem muito lute. Por favor. Pega, clã. Nossa, peguei força canoball aqui e tava as caveiras atirando. Na hora, na hora que tiver voltando um, eu vou, tá ligado? Que aí eu vou sem lute nenhum. Eu já enchi de canoball, vou voltar aí. Será que eu consigo eu mesmo me atirar? Rafa, me dá um susto. Pô, esse barril aqui dá água. Aqui onde eu tô tem... Como assim se atirou? Eu consegui entrar aí na ilha, no canhão e me atirei. Como você se atirou? Entrei e apertei botando atirar. Que... Acho que dá mesmo. É porque... Ele puxa. Oi? Vai lá. Nossa, esqueci de coisa lá. Pode ir, pode ir. Cara, eu tô indo também. Tem um canoball aí. Tem muito pra um em quem tá na ilha aí. Eu esqueci de deslute, ó. Mano, eu tô chutando a porra do macaquinho, eu vou ter que encontrar ele. Eu vou te ajudar. Vem aqui onde eu tô, mano. Esses barril aqui do canhão d'água tá cheio de lute, mano. Tô indo sem nada aí. Eu acho que ele tá naquela outra ilhazinha ali, mano. É, não dá pra subir. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Ah, ah, ah. Nossa, dei de cara no barco. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem que encontrar o quê agora, deu rápido? Desenho de um quê? O quê? O quê? Eu sei que eu não dormi. Eu tô acordado porque eu não dormi. O quê que foi? Olha, você tá trabalhando. Deixa eu jogar. Quê? Não vou não. Eu vou tá acordado. Tá, Luciano. Ah, mas esse barril aqui dá. Já lotiu? Não. Cadê? Ih, eles já desapareceram. Tava cheio de barril aqui. Tem muito barril aqui. E aqui quem fica? Nossa senhora. Deixa de cara na parede. Quando tu ouviu o barulho do macaquinho sem ele fala? É, na ilha Ashe que eu tava ouvindo, mano. Porque aqui em cima dos canhão tem mais bala também, não é fio. Vou me atirar também. Já lutearam a ilha W? Aquela ilhazinha pequenininha ali já tá luteada. E aí? Navio grande à vista, retorna a base. Voltei, galera. Ih, já tem 116 bala, mano. Boa. Vou pegar com essas 10 aqui na minha mão. Beleza. Navio grande à onde? Nossa, eles não viram a gente ainda. Deixa eu ver aqui na bússola onde eles estão. Aqui do barco... Aqui do barco SW. Tá, volta lá que eu vou pro Chroma cá. Ah, eu tô vendo eles. Tá só precisando da pedra. Eu. Eu. Eles não viram a gente ainda. O Mafio tá atirando. Para de atirar, Mafio. Parei aqui, tchau. Caveirinha matando a espada, ó. Só carregar o dash que matou. Eu acho que viram, eu acho que viram. Eu acho que viram também. Viram, pessoal, viram. Pode voltar. Pode voltar, véi. Eles estão virados pra nós, eu acho. Eles vão virar já já. Eles estão envergando o barco pra cá. Estão envergando. Será que aqueles caras estão procurando nós até agora, véi? Envergaram. Vai ser um PVP noturno, hein? Vai. O sol já vai surgir. Mas eu acho que vai estar de dia e a gente ainda vai estar batalhando ainda. Vocês vão ver que se tiverem um filho, vocês vão decorar o DVD inteiro da galinha pintadinha. Vem. Vem. Meu filho não vai assistir essa bosta. Claro. Eu não quero ver, senão vai colocar pra calar a boca. Sim, vai assistir. Sim, mano. Se botar uma vez, já basta pra ele querer sempre. É só não botar uma vez. Acabou. Toda a frente. Vicia as crianças, é? Vicia, né? Vicia, né? Fica bem quietinho, véi. Coisa boa. Os caras são doidos, né? É a caveira, véi. Vem. Vem. Vambora, vambora. A caveira tá boa, hein? Tô desgraçada. Nossa, eu não acerto essa maluca, né? Tô sem bola. Nossa, eles tão queimando o barco todo. Mano, acertei dois tiros nela e ela não quebra, véi. Bora, bora. Já levantei a acura. Eu vou acertar aqui. Nossa, fularam o barco todo aqui embaixo. Bora. Já pegou o baú, né? Pegou o baú já. Próxima missão. Três furos aqui embaixo. Valeira, maldita. Tempestade, galera. Cadê o navio? Tava na nossa reta. Tava ainda, tô vendo. Tava na nossa reta. Tava na nossa reta. Querem ir? Vambora. Bora, pvp? Vai. Bora. Os caras tão saindo de missão, hein? Aproveitar os últimos pvpzinhos. Mano, nossa, a gente... A gente afundou três navios, mano. Nenhum dos três tinha baú. Subvergiu baú nem barril. É, eu acho que não sabe jogar, véi. Certeza. Aham. Nossa, eles tão indo pra esquerda porque... Ou eles tão indo pra esquerda porque... Eles tão indo pra esquerda porque... Ou eles tão indo pra esquerda porque... Pra pegar o vento, véi. E aí a gente pega com toda a pressão não pra lá. E tem uma ilha ali. Tem uma ilha ali também. Não sei pra onde que vai pra lá. Não sei pra onde que vai pra lá de trás tá errada. Ih, verdade. Deixa eu vir. O que é isso? Os caras de vista? Cadê? Não, eles tão atrás dessa mini ilha ali. Relaxa. Vamos pegar pressão. Vamos pegar pressão agora. Agora pegou pressão. Ah, vistei ali. Eles pararam pra fazer quest, hein? Então vamos afundar o navio deles. Aham. Tem que chegar já metendo louco. É, na hora que chegar tira a vela? Será? E se nós precisar da fuga? Não, velho. Tira a vela não. Não, mano. Você viu aqueles caras lá que tiraram a vela? Eles se ferraram com a gente. Eles tão aqui em frente bem amontes. Eles tão aqui em frente bem amontes. O amanto é reto. Ah, eles tão com a luz acesa dentro do barco e tá varando. Eu não tem como apagar a luz da prisão. Tem, pô. Da dentro da prisão, não. Ah, tô varando, tô varando. Vou jogar tudo pra esquerda e lá perto eu jogo pra direita. Deixa eu ver, acho que tem luz acesa no nosso barco. Não, já pode virar pra direita. Pode virar pra direita. Tá, mas quando a gente virar pra direita a gente vai pegar pressão pra cacete. A vela vai ficar muito forte agora. Mas a gente vai varar a ilha, mano. O jogo vai pra direita, Moffio. Vai ter luz. Vai varar a ilha, velha. Calma, não vai perder não. Aí, pode começar a virar agora, hein? Já tá virando já, filho. Pode. Nossa, acho que vai precisar... Meu Deus, Moffio. Solta a âncora, solta a âncora, solta a âncora. Cai sem querer, velho. Sim, vamos pra de frente pra ele agora. Ó, ó, ó. Tá como? Ficou ângulo. Boa, mete bala. Mano, vai ajudar. Tá. Ah, mas vai. Acho que saiu todos eles pra... Pra fazer press. Eu que tô subindo no barco. Beleza. Eu vi um atrás da pedra ali já. Pode atirar. Pode atirar também, Moffio. Tô de olho no cara, vai. Cadê? Ó, o canhãozinho da esquerdinha é o melhor que tem. Eu vou lá no barco deles, hein. O barco deles ficou misturado. Deve ter afundado. Tão dele reparar. Tec, tec, tec. Eles tão reparando? Não. Vai, vai. Mata que tá reparando. Mata que tá reparando. Tô reparando. Mata que tá reparando. Tô reparando. Deve ter afundado. Tô escutando alguém andar aqui do lado. Atrás de vocês, direita. Afundou. Pode parar. Pode largar a mão do canhão. Afundou. Direita, direita. Vai subir o barco. Cadê, Moffio? Tem barco, droga. Desceu, desceu, desceu. O cara desceu. Tem barco, droga. Ele vai pra direita do barco. Ele vai pra direita do barco. Fica um em cada ponta. Tá, beleza. Encrença aí. Calma aí. Deixa eu recarregar minhas armas. Tem barco. Afundou o barco deles? Sim. Pode focar na defesa do nosso. Nossa, estão tudo indo aí. Eu vou defender de um lado e depois de outro. Matei, matei. Vou levantando a âncora. Vou levantando a âncora sozinho. Não, nem precisa levantar a âncora, mano. É, o barco deles já meteu o pé. Só a gente não dá mole agora. Não, relaxa. Mano, matei um aqui, mano. Matei mais um. Não precisa levantar a âncora não. Deixa aí, deixa aí, mano. Tá bom, tá bom. Acabou, hein. Tem melhor drift que tem. Aqui, atrás do navio aqui. Cadê? Atrás do navio aqui, ó. Putz, só tem mais um tiro, véi. O capitão. Eles não tinham... Matei, matei, matei o capitão. Eles não tinham tesouro. E não subiu loot nenhum, véi. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Pô, não subiu nada, mano. Nada, nada. Que nem isso, velho? Sério? Tô aqui onde afundou. Eu tô atirando. Eles me deram um susto. O Rafa entrou e pulou, véi. Sou maluco. Pior que é meu, mano. E o Rafa reclamando da... Olha lá, olha lá. Quem tá na ilha? Atirando nos tubarões? Eu? O tubarão saiu da água, véi. Nossa, tempestade, galera. E o maldito do Rafa reclamando... O tubarão tá aqui na praia, ó. O tubarão tá aqui na praia, ó. Mano, Mafio. Tu... Tu não queria fazer isso, Mafio. Claro que eu queria. Queria. Pra cacete. Eu queria só pra direita, mas... Não, tu queria... Não, tu queria... Pegou pressão por causa do vento, véi. O vento é que pegou pressão. Eu sabia que eu queria passar pela direita do maluco, e... E eu falei, vira, e vocês não viaram. Não, eu ia parar o barco do lado da direita deles na surgina, pra gente só bombear. Então, tu não queria fazer isso que tu fez agora. Tu queria fazer outra coisa. Não, mas aqui foi... Não, mas aqui foi intencional depois, pô. Depois que eu vi a possibilidade... Ó, agora a gente sabe que não vem loot... Depois que afundou o navio, hein. Vem, mano. Até veio, velho. O nosso subiu, cara. É. O nosso, quando afundou o nosso, tava o navio, subiu os 5 baús por cima. A nossa missão é aqui, então vambora. E detalhe, tava cheio de cannonball deles. Cheio. Tinha mais de 100. Eu consegui pegar 10. Aí, tinha que ter subido o bombom por 90, mano. A sereia ainda tá ali ainda. O tubarão vai me comer. Peraí, não dá pra sair quando eu tô chegando. Peraí que eu tô todo longe também. Peraí. Não, a gente tá muito blindando com esse barco, velho. Muito. Esse barco tá invicto, 4 a 0. Pérola negra. É. Peraí. Como é que customiza o barco aí? Como é que pinta de velas? Chegou? Rafa, tá chegando? Tô chegando. Tô na metade do caminho. Tem que dar, mano. Agora que aconteceu esse jogo pra customizar o barco. Colocar o barco em ferro, melhorar o canhão. Tô na metade do caminho. Sobe, Rafa. Ô, Venom. Rafa, tá com água ainda. Não, não. A réala tá chegando agora. Vai conseguir, Rafa. Ele tirou. Uhum. Já subiu lá. Meu Deus, meu Deus. Não, não. Ah, não creio. Nossa, velho. Quase. Os caras tão por aqui ainda, porque a sereia deles tá ali. Ah, mas eu creio muito, velho. Escroque. 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 Eles devem... Tem que arrumar isso aí. Ah, até fundamos 4 navios, mano. 4 navios, velho. Próxima missão? Próxima missão. É, a gente tem que voltar, mas eu acho que da minha... Já coloquei ali, já. Já coloquei lá. Não, a minha eu tenho 2 ainda, mas eu vou aqui. Pode voltar. Ah, foi os que eu comprei. Beleza. Voltei a minha também. Meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu botar essa porrada aqui. Ficando a missão. Barril de pólvora tá dormindo na cama, tá? Nossa, é pior que ali, hein. Parece que é coisa do cenário, velho. Onde é nada? Cadê, cadê esse? Dá um, Ed. A gente se vira. A gente tem que ir pra trás, velho. Tá no barco, Capitão? Ah, tá em cima da cama. Pra trás, velho? Ô, Rafa. Pra S. Pra S.